Música 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 Bem galera Vamos começar Onde a gente parou Estamos indo Três do cortana O guardião apareceu pra gente primeiro Falou algumas coisas E Bem Agora estamos com intimidade na game play Já vai jogando no joinha no canal Vai no vídeo Se inscrevendo no canal Música Continuando no Facebook Compartilhando no vídeo também Vamos jogar cheiro. Sua confiança mútua é uma tolice inocente, mas isso ofusca a verdadeira promessa de Gordana. Onde ela está? Onde ela está? E as outras criações. Eu devo garantir que nunca esteja ao seu alcance. Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então o Reich, ele controla a direção. O Reich, ele controla a direção. Carregando, comandante. Vamos ver se a Halsey aprende a falar em guardia. Vou dar um briefing quando chegarmos a Sanquilis. Te vejo no planeta. Então você fez um dossiê de alvo sobre o árbitro no Onir? Há seis anos. O que quer dizer? Você recomendou assassinal. Depois que ele matou milhões dos nossos. Por que não matou? As coisas mudaram. O árbitro está em combate agora. Vamos levá-los até ele. Loki. O planeta está em guerra civil. Se der, tudo errado. Eu entendo, senhor. Essa não é a minha primeira missão secreta. Boa sorte. Boa sorte. Um alien do nosso lado. Como eu não tivemos a ideia de jogar o sacarrilho completo. Também boiando em alguns passos. Que é uma história. Quem estiver aqui para poder. Se houver a história desse alien. Poder mandar aí para mim embaixo. Vou ficar grato. O que é uma história? O que é uma história? O que é uma história? Obrigado.